J-Lo's Boy Camisa branca, tipo candy banana E pra toda Apple Benz, ela quer pagar blu Eu não tô parecendo estampado Seus manos são irmãos filhos de fadado Vivindo escorte, fumamento ao lado O bitch do como foi assassinado Magno Dentro do carro quer fazer fumaça Bitch mal criada, só vem com os de raça E ela tá ligada que a firma tá cara E ela é safadinha, me pede vivara Uh, uh, muito cash na minha bag Olha o drip, tosse o hack Bitch sabe que ela desce Bruto hit, ela já mexe Liguei no Paulinho no track Fida de track Liguei no Paulinho no track Fida de track Rebola essa bunda gostosa no stories É que eu prefiro as noites que a gente não dorme É, ligo o flash e gata me manda um stories Ela parece atriz, eu amo a performance 4x7 ela me viu lá no estoque Ela também quer xingar os copos e fumar as flores Ouvi um rap, transa no cor Se cê vai ver cores no meu copo, tinha bala rosa Gata eu não tome essas gleigos Eu prefiro bom bem azul Cê sabe delay fumar tudo Eu prefiro um replay da sua bunda Cê joga molhada e eu mergulho Na transa de novo ou no futuro Cê sabe só como é o meu mundo Cê sabe eu mergulho profundo Percina a barriga faz um filme porn Joga essa raba faz um filme porn Percina a barriga faz um filme porn Joga essa raba faz um filme porn Real Breni, cena de filmes eróticos Ela quer drinks exódico Num país afrodisíaco Gostando do meu jeito sádico Ela é gótico narcótico Levando a vida tipo mágico Quase causando um ataque cardíaco Selvagem na cama E uns caras na bota Niggas da Ferrari Encontrou meu xolota Tô bebendo um Campari O Maneco está o toque E é isso quem tá me ligando nessa zona Paulinho Chauri Fecha o moda do meu iphone Eu prefiro as magrinhas do que as PonyCast Essa calça é de bem, não é zora não Ela é assim seus joelhos e você tem espécie Mano brinco com a garganta, ela aqueceu meu pau Tem piscinho na barriga, cê pode ser minha roupa Tava de camisa branca, tipo Candy Boy, né? E pra toda Apple Band, cê é quem paga a blood